Scorpion Gamer, mais de 3 milhões de inscritos, mais de meio bilhão de visualizações e um total de mil vídeos publicados. Será que ele começou já com qualidade? Será que ele começou fazendo gameplay? E qual é o seu vídeo mais famoso? Bom, isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, então deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ver mais um vídeo de doido doido. E aí meus queridos, tudo certo? Bem-vindos para mais um vídeo e hoje é o seguinte pessoal, hoje um vídeo diferente mano, basicamente é um vídeo onde eu falarei pra vocês sobre a história, não, não a história, mas o início do Scorpion, eu quero ver o vídeo mais famoso do canal, a gente vai contar a história dele, eu quero ver também o começo do canal, como são os vídeos do começo, porque me bateu uma nostalgia, eu falei, por que não ver como é que era o Scorpion? Então hoje vai ser um react dos vídeos antigos, rapaz, então mano, vamos comigo, vamos pra essa brincadeira aqui. Guys, esse aqui é meu primeiro vídeo, mas eu já fiz o vídeo inteiro mostrando ele, então não tenho por que mostrar de novo, aí tem um vídeo aí, clica aí. Ah galera, então não tem muito o que mostrar, eu quero assistir esses outros vídeos aqui, cara, eu quero assistir esses outros vídeos. Se liga, a gente tem umas corridas, eu comecei no YouTube, eu comecei fazendo gameplay, né, então eu comecei fazendo corrida, tem muita coisa privada aqui e tal, porque eu privi atualmente pra evitar o YouTube derrubar por algum motivo, tá ligado? Então, por isso tem muita coisa privada. Depois disso daí, mano, eu comprei uma GoPro, fiz até um unboxing de uma GoPro, não ganhei pra isso, obviamente, e eu comecei a trazer uma coisa que eu curtia muito, que era andar de moto, né, e andar de quadriciclo, mano. Então aqui tem um monte de vídeo meu que era vlog de quadro, e comecei a fazer paintball, me inspirando no zangado, não, não, não é zangado, é o zigueira, me inspirando no zigueira, véi. E olha isso aqui, ó, tem aqui, ó, acidente feio de moto, véi, o acidente nem era esse que dá thumb, cara, nem era esse que dá thumb, eu fui lá e coloquei na thumb pra dar view, então viu, um monte de gente me xingou. Taquei fogo no meu quadriciclo e comprei uma moto, que título besta, por que tem uma mulher, uma mulher de caricatura tentando segurar minha moto com uma mini saia, meu Deus, o que que eu tinha na minha cabeça, véi? O que que eu tinha na minha cabeça? E depois, eu vi que não deu mais certo os vlogs, e eu taquei ele gameplay, voltei a fazer gameplay, mas em forma de live, mas vamos dar uma olhada aqui no começo. Olha aqui, ó, o driftizão com o quadro, ó, errei, eu tenho esse quadro até hoje, mano, e a marra 350, eu fazia umas trilhas também, galera, ó, show de bola, véi, quadriciclo com meus amigos e tal, era massa, mano, saudade dessa época aí de fazer trilha e tal. E eu comecei a gravar também, tem até uma trilha que eu fiz recentemente, eu gravei, mas não postei, mano, olha isso, ó, fechado também, fui pro milho. Bom, então é isso, agora eu quero fazer o react desses vídeos antigos que eu não lembro muito, véi, eu quero ver essas gameplay aqui, vamos lá. Vamos ver a gameplay mais próxima que não tá privada, que é de corrida, essa daqui, mas isso aqui é uma bosta, na real todas eram uma bosta, mas tinha umas que eram menos bosta. Vamos ver isso aqui, ó, GTA Online, corrida com Warride, quem será que tomou o NC? Warride Gigante, FD Thales Play. Ah, o Thales, mano, antigamente, cara, show de bola, vamos ver esse vídeo. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos clicar pra rodar, olha aqui, véi, ah, esse microfone, esse aqui, ó, atual, ó, microfone Blue Snowball, eu uso ele pra jogar RP hoje, né, porque esse aqui é o microfone que eu gravo, e esse aqui é o Blue Snowball, ele fica no PC, ligado, eu consigo me comunicar com a galera do RP. Mano, aqui já era depois de uns 4, 5 meses de canal, cara, porque, ó, vamos ver, 25 de janeiro de 2016, e meu primeiro vídeo foi em dezembro, janeiro, é, foi dois meses, dois meses depois, então eu já tinha comprado o Blue Snowball, o microfone, a câmera que eu tinha era uma webcam, que é essa aqui que eu uso até hoje pra gravar os volantes e tal, essa aqui, ó, show de bola. E, mano, eu tinha um problema com gravar, véi, nossa senhora, era uma dificuldade de gravar os vídeos, cara, eu já explico o porquê, vamos lá, 3, 2, 1, vai. Vamos lá, hein, galera, a gente tá aqui na corridinha do modo... Nossa, a voz, véi. Até online. Não tá de noite, viu? É, não tá de noite, a gente tá aqui... Ontários, até... Porra, tem gente falando, cara... Tá, uma coisa a gente já percebe, eu falava muito palavrão, então a edição vai sofrer um pouco agora. Essa corrida a gente já tinha gravado, assim, como uma última equipe sobrevente, só que de tristeza, né? O meu botão aqui do share play parou de funcionar, não sei o que aconteceu. Era sempre assim, eu perdi a gravação toda hora, por quê, mano? Olha como é que eu gravava, mano. Eu tinha que gravar a câmera no cartão USB. A minha voz, eu gravava junto com a voz da galera em um PC. E como eu não tinha placa de captura, eu tinha que gravar a imagem do PS4 usando a própria captura do PS4. Então depois eu tinha que fazer o seguinte, depois eu pegava um pendrive, conectava no PS4, pegava esse vídeo e o vídeo picotava, mano. O vídeo picotava. Então eu pegava uns 6 arquivos. Pegava esse arquivo, colocava no PC. Depois eu pegava a voz da galera, colocava no PC. Depois eu ia na câmera, pegava o cartão de memória, colocava no PC pra poder juntar tudo. Depois eu juntava tudo. E às vezes eu esquecia de gravar alguma coisa. Ou apertava um botão no meio da gravação e parava de gravar o SharePlay ou coisa do tipo, que é o negócio do PS4. Mano, horrível. Hoje não, mano, hoje não. Hoje eu aperto o botão aqui, já começa a gravar a câmera, já grava o meu áudio, já grava o áudio da galera, já grava o outro PC, que é esse aqui que vocês estão vendo agora aqui na imagem. Esse aqui do GTA, né, do vídeo. E tipo, tudo de uma vez. Então fica tudo em um arquivo, já fica salvo aqui, chamando pra edição. Pá, é assim que tem que ser, mano. Se você vai fazer muitos vídeos por dia igual eu, você tem que ter, tipo, praticidade, né? Mas não comecei assim também, né? Não comecei assim. Eu comecei lá do zero, cara. Eu tinha um PS4, um PC mais ou menos e só. Mais nada, nada. Comecei com um microfone de celular. Ó, eu era bom no seu vídeo. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Alright. Alright, eu era bom, moleque. Alright. Eita! Foi um. Segundo. Ai, como é que se eu fiz isso? Eu bati muito forte ali, ó. Segundo. De primeira. De primeira. De primeira, for... Eu era bom. Pra que falar tanto palavrão, meu querido? Porra, o caralho aí ficou falando. Mano, o negócio do gameplay é que você tem que ficar... Tem que ficar animado, mano. Tem que ficar animado a gameplay. Verdade. Tem que ficar animado. Tem que ficar animado agora. Eu acho que agora eu tô porque eu tava triste. Porque eu perdi duas gravações, cara. Eu queria ficar animado, mas... Eu tô triste. Mano, lembra? Eu sempre montei essas cores pra vocês verem aqui. Sempre montei aqui a cor, ó. Vermelho e branco. Você fala, vermelho é o Scorpion. Esse vermelho e branco, Spider-Man aqui é característica minha já. Que truque. Vocês freiam pra fazer a curva ou não? Eu freio pra fazer a curva. Só um pouquinho, eu não sei. Eu uso os postes. Até hoje. Pra frear as curvas, olha aqui, ó. Eu uso o poste e as paredes pra frear, velho. Ô, dá uma olhada nessa cadeira ali de panda, velho. Essa cadeirinha de panda eu tenho até hoje, cara. Era essa que eu tinha. Não tinha cadeira game, não tinha cadeirinha bonitinha não, mano. Minha cadeira era essa aqui, era de panda. A outra eu tava usando agora, não era uma de panda, era uma rosa. Então eram as cadeirinhas de 10 reais que eu usava pra gravar. Topzera. Pra mim sempre é modo padrão. Não tem essas bagulhinhas de fantasma. É verdade, até hoje eu prefiro modo padrão do que fantasma. Ó, vamos ver agora. Como é que você fez isso, Scorpion? Como é que é uma coisa dessa? Eu odeio que nem o peão do baú. Eu odeio que nem o peão do baú. Mano, eu tô gritando muito e agora são uma da madrugada. Não, Scorpion, você não tá gritando muito. Você sempre grita muito. Até hoje você grita muito. Todos os vídeos você fica gritando. Você tá gritando agora? Você vai errar. Para de fazer macumba. O cara fez macumba pra eu errar, mano. Não, isso aqui... Me espera um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Vai tomar... Nossa, eu aprendi... Isso aí palavrão, Famous Freds. Ok, galera. Vocês viram que eu falava muito palavrão. Agora vamos ver outro vídeo aqui. Ah, essa intro, velho. Que saudade. Olha essa intro aqui. Olha essa intro aqui. Olha. Começa essas palavras, parça. Porque você é palavrão. Invejoso, recalcado. Se ele não sabe o que fala, é melhor ficar calado. Eu não sei por que eu usava essa intro. Estavam os novos carros. Fala aí, Thales. E aí, galera, beleza? Então, eu e o Thales, a gente tá gravando... Ó, mas essa parte aqui, galera, essa é porque eu era mais animado já. Agora, o jeito que eu comecei, mano, eu falava pra dentro. Se liga. Ó, essa aqui, ó. Ó essa currinha aqui. Eu gravei no Natal, mano. Cara, nem nessa época eu tirava férias. Isso que não era nem um negócio sério, cara. Eu gravava Natal, Ano Novo até hoje, mano. Grava Natal, Ano Novo. Grava e tudo. Vamos ver. Fala galera do YouTube, tudo firmeza, aqui quem fala Scorpion, trazendo com vocês mais um vídeo. Fala galera do YouTube, tudo firmeza, aqui quem fala Scorpion, trazendo com vocês mais um vídeo. Três, dois, um, vai. Três, dois, um, vai. Fala pra dentro. Três, dois, um, vai. É assim que fala, Scorpion do passado. Ó, já peguei o Nitro. Sai. Caraca, que sujo, lancei o maluco pra fora. Vamos ver aqui, ó, ó, ó. Vai. Pra que fala palavrão, fala palavrão toda hora. Ah, velho, tá muito, tá deslizando muito na neve. Pior que na neve, deslizava demais os carros, mano. Ó. Boa. Caraca. Filho da... Caraca. Moleque, o cara me tacou pra fora. É, eu xingava por qualquer coisa mesmo. Brincadeira, galera. Ele é... Ele é gente boa, gente fina. Olha esse aparelho que feio. Volta isso aqui. Ficou pra fora. Olha isso aqui. Olha que coisa feia. Meu sorriso era feio por causa do aparelho. Porque tinha que ser assim, ó. Porque se eu sorriso assim, ó. Igual eu sorri hoje. O aparelho, ele pegava aqui e grudava um felt aqui. Ele entrava na bochecha, mano. Doía pra dedéu. Então eu sorri assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá. Ó a rampa. Essa parte vai empurrar o carro pra frente, ó. Tô ligado, né? Eu era bom nos corridas. Senão eu tenho que sumir. Eu era bom pra caramba. Muito bom o cara que faz essas pistas de track mania. Cara, olha que diferente que são as pistas de antigamente pra hoje, né? Hoje é um monte de buraco, umas coisas muito doidas. Aqui a galera pra fazer corrida nessa época, pra quem não sabe. Ô seu burro, era pra virar na direita. A galera fazer corrida nessa época aqui, eles tinham que... A gente tinha que fazer glitch. Eu lembro que eu fazia umas corridinhas bem boas e tal. Mas a gente tinha que fazer glitch pra conseguir. Então tipo aqui, tá vendo essa montagem aqui? A galera tinha que spawnar um barco aqui e fazer um glitch pra conseguir fazer isso aqui. Essa rampinha. Hoje que a Rockstar deixa os criadores fazerem as corridas e tal. E até auxiliam, né? Com novas props, novos objetos e tal. Mas antes a Rockstar era chata, mano. Até hoje a Rockstar é meio chata. Ainda mais com mods. É avestruz. Avestruz. Avestruz era trap. Ô, mas eu era bom nas thumb já, né? Assim, nas thumb de GTA, eu lembro que eu caprichava. Não, isso aqui não tá muito caprichado não. Mas eu caprichava. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo que deu bastante view. Que é o mod do Hot Dogs no GTA V, cara. E deu muita view porque o Júlio Nib, que é o dono do mod. O criador, aliás, do mod. Foi lá e publicou no site dele. Eu fazendo o mod dele. Tipo, o site dele tem muito acesso, saca? E o Júlio Nib, né? Vocês conhecem. Ele fez o mod do Hot Dogs. O mod do Hulk. Do Iron Man. Fez um mod de um monte de coisa. Inclusive do vírus lá que eu fiz. Ele pegou e publicou no site dele, mano. Muito gente boa. Era meu amigo. E aí me ajudou demais. Deu muita view. Caraca, tem um vídeo de quadriciclo com 156 mil visualizações. Dá uma olhada. Caraca, esse vídeo aqui começou a bombar agora. Ó aqui o que o YouTube fala. 2016, não. 2017, não. 2018, não. 2019, não. 2020, amém. Quando que o YouTube recomendou. Cara, ele recomendou no... Olha isso. O YouTube tá recomendando esse vídeo agora. Por quê, velho? Ó, tem gente comentando hoje. E eu caí de quadriciclo. Dá uma olhada essa parte. Olha que doido. Eu caí de quadriciclo. Ó aqui, ó. Olha aqui, ó. Tava aprendendo a grau. Essa parte é legal. Ó, ó. Ó. Grauzinho de quadriciclo. Esse aqui é 250 cilindradas. Pou. Soltou uma mão ali, velho. Ó. Boa. Tô. Ó. Eu não sei o que aconteceu, mas minha mão soltou. Tipo, ela resbalou, luba resbalou e eu caí junto daí. Uma coisa assim. E aonde o Scorpion explodiu? Eu tinha 5 mil inscritos. E eu fui lá e fiz uma live mostrando lugares secretos. Um dia até assim, eu ficava fazendo live, cara. Ó, eu comecei a me dar bem. Quando eu comecei a fazer live, tipo, trilha de exploração. De moto. Eu ia lá, pegava umas motos. A gente colocava moto mod no GTA V, cara. Juntava uma galera e ia explorar. Quer ver? Aqui, ó. A gente colocava mod no online, mano. Mod no online. Claro, uma motinha de motocross e tal. Show de bola. Tinha que 3 mil inscritos, velho. Olha só. Antes de eu fazer as lives, tinha uns 4 mil inscritos. 5 mil. As lives começaram a dar certo, ó. Tipo, 300 pessoas assistindo, mano. Era bastante. E daí começou a dar certo, ó. Fiz apenas 9% dos jogadores GTA V com esse lugar. Pegou 50 mil durações. Depois, aqui, bom, bom mesmo. Foi isso aqui. Apenas 10% dos jogadores GTA V com esses lugares aqui. Eu tinha uns 15 mil inscritos. E eu fui viajar. Fiz a live e tal. A live terminou com umas 20 mil durações. Não, não. Era muito. Terminou com umas 5 mil durações. Ó. E eu mostrava lugares secretos no GTA V, tá ligado? Então, aqui, uns esconderijos. Se liga. Olha aqui onde a gente entrava, mano. A gente entrava dentro do posto, por exemplo, do GTA. Tá vendo? Lugares glitches assim. Show de bola, ó. Ó. Entrei aqui. Entrei de primeira. Olha os caras tentando. Vamos lá. Olha, a galera tentando entrar e tal. Show de bola. Essa live aqui pegou e subiu pra 700 mil durações em uma semana. E aí eu subi de 15 mil inscritos pra 90 mil em uma semana. Foi um negócio doido. Depois de um ano e pouco de tempo de canal, vamos ver. É, depois de um ano, mais ou menos, mano. Depois de um ano, mais ou menos, explodi e foi isso, mano. Depois o canal deu uma queda, né, obviamente. E depois comecei a voltar nos tempos atuais. Olha qual que é o vídeo mais visto no meu canal, guys. Interesseira da J6 se deu mal. GTA V. 6.5 milhões de durações. Por quê, mano? Por quê? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de ter muita vida nesse vídeo. Mas por quê? Galera, o YouTube poderia ter recomendado tantos vídeos e deu logo esse daqui. Se liga a história desse vídeo. Eu fazia live todo dia. Só que daí eu ia fazer uma live e deu problema no mod. E não ia dar tempo de consertar. Então eu falei com uma amiga minha, que era a Bia, né. Ela tem canal até hoje. Falei, Bia, vamos gravar um videozinho aqui rapidão. Preciso gravar agora e postar agora. Era tipo 3 da tarde. A gente pegou, gravou esse vídeo aqui em 20 minutinhos. Eu editei em uns 4 minutos, postei no canal. Tá, explodiu. Explodiu. E eu fiz um monte de vídeo de Interesseira da J6 e todos deram certo. E todos eram zoadinhos. Vamos lá. Ó, Interesseira da J6. Isso aqui tava bombado na época. Porque aqueles canais de motos faziam isso. O canal do Mike, o canal do Renato Garcia fazia essas coisas. Olha aqui, ó. Interesseira da Ferrari se deu mal. 1 milhão de views. Larguei Interesseira da J6 sem roupa na floresta. 2 milhões de views. E daí eu parei de fazer, mano. Eu parei de fazer e simplesmente falei, mano. Meu canal não é sobre isso. Eu não gosto desse tipo de conteúdo. E por que eu vou ficar fazendo coisa assim? E eu sei que eu bubaria muito mais se eu tivesse continuado a fazer vídeo desse jeito. Mas eu falei, mano. Eu não curto. Não vou fazer mais e tal. E é nóis. Olha aqui as motos que a gente colocava no 5M. Vocês estão ligados. Quem assistiu a série já tá ligado. Moto Lambreta. Liga, mano. Tem a nossa Pop 100. E a XJ6. O que eu vou fazer primeiro, galera? Eu já vou pegar a Pop 100. Enquanto eu dirijo. Enquanto eu piloto. Eu mostro pra vocês, mano. Eu vou contando pra vocês o que vai acontecer. Ó. Vamos lá, então, galera. Estão ligados aí, né, mano? A gente tá aqui com a Pop 100, mano. A gente tá com a Pop 100, galera. Não é uma XJ6, né? Sério que não é uma XJ6? Ó, agora o plano. O plano pra caçar interesseira. Caçadora de interesseira. E vamos ver a reação dela, mano. Porque lá no Tinder, a gente... Ó, no Tinder. Nós combinamos de eu ir de XJ6 dar um rolé com ela, entendeu? Só que o que eu vou falar, mano? Eu vou falar que a minha XJ6 tá... Estragada. Eu não vou poder pegá-la agora. E daí eu vou aparecer lá e a gente vai ver. A reação dela, mano. Vamos ver se a menina vai se interesseira ou não vai, beleza? Então... Essa ideia, mano. Show, velho. Vamos lá ver o que a menina vai falar agora. Aqui, ó, Bia. Ó. Cadê ela? Será que tá por aqui, ó? Aqui, 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 ó. Ela mexendo no celular, ó. Vamos ver aqui, ó. Bela buzinadinha. Oi. Tudo bem? E aí, Tiffany? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Entra aí, entra aí. Entra aí na moto. Entra aí. É. Sobe. Mas... A gente não combinou de ir nessa moto aqui, Scorpion. Não. Ó. Ah, mano. Por isso que esse vídeo bombou. Até que era legalzinha a história. Vamos ver se o que a gente não combinou de ir nessa moto. Vamos ver o que a menina vai falar. Obviamente, era tudo a ensinação, né, galera? Era a atuação. Eu combinei tudo com a Bia e tal. Minha, né? Uma moto minha. Mas por quê? Eu sei que a sua mãe... Cadê a XJ? Cadê a XJ? Olha só. Tive imprevisto. Não, mas isso aqui ela é boa também, ó. Ela demora pra ligar, mas ó. Eu acho que você viu que já ligou. Ela demora pra ligar, mas não já ligou. Pô, você me enganou. Só demora um pouquinho. Você disse que ia em 20XJ. Não, mas qual que é o problema? Ih, rapá. Qual que é o problema? É, que tem diferença, né? Não, ué. É a mesma coisa. É a mesma moto. Moto não escolhe... Não escolhe pessoa. Não, sabe que não é a mesma moto. Ué, me fala a diferença então. Você gosta de moto esportiva? Eu gosto de moto esportiva. Ó. Não, mas... Se for pra sair bonitinho, eu prefiro 20XJ. Se não for, eu prefiro ficar em casa, né, pô? Caraca! Ah, turn it down for what? Ai! É Maria Gasolina então, né? Então você é interesseira. Não, eu não sou Maria Gasolina. Maria Gasolina é mulher interesseira de moto e tal. Vamos avançar isso aqui. Ó, pode deixar. Pô, eu sou linda, maravilhosa e tenho um corpo desse pra andar numa motinha dessa. Não, pode deixar, pode deixar. Caraca! Vamos ver o que eu faço com ela. Eu não lembro o que eu faço, velho. É, faz o seguinte aqui, ó. Desce na moto aqui só pra ela pegar a XJ. Caraca! Você tá zoando, né? Só pra eu pegar a XJ. Só pra eu pegar a XJ. Não, pô, você vai me deixar aqui na entrada. É porque... Não, é muito peso. Caraca! Ah, tá me chamando de gorda. Ah, o que eu falei? O que eu falei? Pera aí. É porque... Não, é muito peso. É muito peso. Muito peso? Ah, tá me chamando de gorda. Não, não, vai. Não, não. Eu falei, mano. Não, Scorpio. Scorpio. Não, vou lá pegar a XJ. Já vou. Scorpio! Ô, galera, vocês viram isso, mano? Vocês viram? Mano, Maria Gasolina aqui. Era até engraçado, mano. Agora é a hora que eu pego a XJ. Vamos ver aqui, ó. Ó, vou pegar a XJ. Ó, eu coloquei aqui o efeito sonoro da XJ. É muito massa, se liga. Ó. Esse aqui é o efeito sonoro que eu coloquei na edição. Olha que legal. Ó. 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 É, mano. Esse aqui é... Esse aqui eu procurei um vídeo de uma... De uma XJ6. A galera saindo no XJ6. Só o cano. E fui lá e salvei o áudio. Você vê que o áudio já some daí. Mano, olha a bunda dela, velho. Bunda buzinada. Que que eu falei isso, velho? Que idiota. Opa. Oi. E aí, Tiffany? Eu achei que você ia me deixar aqui, Scorpio. Eu não acredito nem. Tá, agora eu acho ela. Fica conversando comigo. Eu vou levar ela pro mato. E eu vou dar ela no mapa. Tu quer ver? E a minha moto? Sai fora, ô. Sai fora, interesseira. Sai fora, ô. Ó, ô. Ó, a bunda. Fica aí, fica aí. Valeu, falou. Ó, ó. Que merda, mano. Aí, galera, como a gente amadurece, né? Vendo essas coisas, a gente vê que a gente amadurece. E é isso, mano. O importante é amadurecer, crescer, mudar, evoluir e melhorar a qualidade sempre dos vídeos. Fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita. Que é o que eu faço hoje. Que é fazer o bem. Trazer um conteúdo bacana pra vocês se divertirem. E não só pra view ou coisa do tipo. Então é isso. O Scorpio vai ficando por aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Me inscreve no Instagram. O Scorpio oficial. Um pouquinho da minha história. Esse vídeo ficou muito longo. Falou, fui. Tchau.